O que a gente queria entender é qual seria o comportamento de utilização do cartão da triga. Porque, poxa, é um cartão de crédito, que tem um limite. E aquele limite está muito atrelado à renda do cliente. Então, poxa, eu não posso subir muito o limite para não prejudicar o cliente na questão de endividamento, mas eu tenho que ter um limite muito próximo daquela linha de comportamento do cliente. Então, poxa, a gente fez uma pesquisa justamente para entender quais eram os desejos do nosso cliente. E aí fizemos uma pesquisa. E, poxa, foi uma pesquisa muito rica, que trouxe muitas informações para nós, onde nossos clientes queriam utilizar. Então, mostrou ali que mais de 90% queria utilizar o cartão para fazer algum tipo de compra na Black Friday, que os produtos mais desejados eram desde celular, eletroeletrônico, eletrodoméstico, etc. Então, poxa, são produtos com ticket médio maior. E aí mostrou também que mais de 80% dos clientes estavam pesquisando o preço desses produtos. Fazia um tempo que eles estavam querendo comprar e estavam esperando a Black Friday com preço menor para adquirir esses produtos. Poxa, então a gente viu que era um momento de revisar limites. Então, poxa, lançamos uma campanha de limite em dobro para o cliente, desde que novamente não interferisse na questão de endividamento, com um cuidado muito grande ali para não interferir no endividamento dos clientes. Ou seja, para tornar uma experiência de compra muito positiva, ou se eu sei que ele quer comprar um produto com ticket médio maior, então eu vou dar um limite maior, desde que caiba na renda dele, e ele consiga fazer aquela compra, consiga realizar aquele som e vira o seu melhor lado. Então a gente fez essa pesquisa. E aí a pesquisa ficou tão rica de informação que a gente falou, pô, vamos divulgar a pesquisa ao mercado. Isso vai ajudar o varejo, isso vai ajudar as lojas físicas, o varejo de e-commerce, a se programarem, inclusive. A se programarem. E aí a pesquisa.